Fala aí gente, atenção, recado importante para a galera vascaína, aliás, recado não, é uma convocação para toda a torcida do time mais extraordinário, fantástico, que tem a torcida mais bonita, mais apaixonada do Brasil, essa amada torcida Cruz Baltina, queria convidar todos vocês que vão ao jogo na próxima quarta-feira, dia 3, para chegarem mais cedo a São Januário, para a gente presenciar um momento histórico do clube de regatas Vasco da Gama, que vai ser a sanção da lei no estádio de São Januário, que a gente viabilizou, eu anunciei daqui mesmo, quando a gente mandou a lei para a Câmara, agora quero vocês lá, estamos juntos, quarta-feira, dia 3, antes da vitória do Vascão, vamos preparar São Januário, que vai ser um estádio novo, lindo, mais bonito do Rio de Janeiro, em todos aqueles que já existem e aqueles que virão. Saudações vascaínas e até lá. Fala aí, fanático vascaíno, fanática vascaína, já abrimos o nosso café com o recado do prefeito Eduardo Paes. Amanhã, em São Januário, será assinado definitivamente o potencial construtivo, sancionada a lei que vai garantir ao Vasco buscar no mercado 500 milhões de reais para que o nosso estádio seja reformado e tenha uma capacidade mais do que dobrada da atual, de 20 para 48 mil torcedores, o tamanho que merece o torcedor vascaíno. É pouco, Azevedo, já dá um upgrade e o torcedor vai ter o conforto, vai ter a sua casa renovada. O torcedor vascaíno merece demais. Esse já é o primeiro passo aí que a gente dá no nosso café. Vascaíno chega deixando o seu like, comentando, compartilhando. E aí, que tal? Para quem não acreditava que o processo não iria sair do papel, que iria demorar demais, a obra, inclusive, já tem data para começar, o mês de dezembro desse ano, porque tudo correndo agora no segundo semestre, conforme tem que correr, e aí cabe ao presidente Pedrinho encampar esse mercado, buscar o recurso, para que em dezembro o Vasco já tenha aí os seus recursos e comece a obra, porque ela vai levar pelo menos dois anos a dois anos e meio. Vai ser um belíssimo estádio, vocês já viram aqui, fizemos vários vídeos sobre isso, e vai ser um golaço para o torcedor vascaíno. Afinal de contas, o que é amar o Vasco da Gama? Você já parou para pensar o sentimento que vive dentro de você? Eu quero ler a sua frase aqui, qual o tamanho da sua paixão? Porque ser torcedor do Vasco da Gama não é torcer para um time que é moda, é torcer para um time que tem valor, um time que tem uma história. Ah, mas o Vasco se vangloria da sua história, dos seus ídolos, dos seus títulos? Ué, qualquer grande time se vangloria e bate no peito para dizer exatamente isso. Eu tenho história, eu tenho estádio, eu tenho ídolo, eu tenho título. Por que não? Vitórias e derrotas acontecem com qualquer personagem da vida, real ou imaginária. Mas amar o Vasco da Gama é ter um amor incondicional. O nome do nosso canal, Fanático Vascaíno, exemplifica muito bem o que nós somos. Somos fanáticos pelo Vasco da Gama. E tenho certeza, torcedor, que você jamais vai abandonar. Já vimos e conhecemos vários exemplos de outros torcedores que viraram as costas, aqueles modinhas, deixaram de torcer, o time não está bem. Se fosse por isso, o Vasco já tinha fechado. Sabe por que o Vasco não fecha as portas, torcedor? Porque temos nós, torcedores, de verdade, que somos apaixonados pelo Vasco da Gama. Faça chuva, faça sol, faça gol, bata na trave, jogue a série A, jogue a série B, não importa. É o Vasco que nós amamos. Que eu aprendi com Roberto Dinamite, Romário, Bebeto, Edmundo, tantos ídolos que eu vi da minha geração. Acácio, Carlos Germano, Mazinho, Giovanni, Sorato, tantos ídolos, Ricardo Rocha, Mauro Galvão, Alexandre Torres, Pedrinho, Felipe, Juninho Pernambucano, Ramon, e vou enumerar aqui, o vídeo vai durar até amanhã. O Vasco é repleto de ídolos e uma história lindíssima, que vai muito além das quatro linhas. E o potencial construtivo vem carimbar. A história que ficou, no século XX, marcada pela luta contra tudo e contra todos. E assim segue o Vasco da Gama. Ser Vasco é muito além, é muito além do que ir para uma arquibancada, para um estádio de futebol, torcer por um time que entra em campo e você comemora o resultado ou sai chateado, dependendo do resultado da partida. Concorda comigo? Amanhã tem o jogo com o Fortaleza, né? Vamos falar sobre isso. João Vitor está fora, quatro a seis semanas, o Estrela deve ser poupado e só voltar contra o Internacional. Mas agora eu trago o meu amigo de Campos, porque o café vascaíno, ele sempre fica muito mais saboroso, muito mais especial com o Especial Expresso. E eu já faço um convite a você, hein? Deixo na descrição aqui do vídeo a página do Instagram. Gente, siga a página do Instagram do Especial Expresso, porque vem muita novidade para você. Dá essa moral para o canal? Segue o Especial Expresso lá no Instagram para mostrar a nossa força do fanático vascaíno. E o de Campos tem um recado especial para você. Ou melhor, Especial. Bom dia, Fábio Azevedo. Bom dia, galera do fanático vascaíno. Estamos aqui em mais um cafezinho. E dessa vez, Fábio, sem analogia, eu estou gravando aqui direto do estúdio justamente para compartilhar com você e saber, para esse jogo contra o Fortaleza, qual deve ser a atenção especial que o nosso Vasco da Gama tem que ter para garantir esses três pontos em casa? O Rafael Paiva já conquistou uma vitória na Copa do Brasil. Suada, trabalhada. Ele está há mais tempo com esse time. E eu estou confiante na vitória, hein, Fábio? Mas diz aí, qual a atenção especial que a gente tem que ter para esse jogo? E vamos ganhar, né? Porque o Vasco é para quem acredita. Casaca, Fábio! Valeu, de Campos! É uma experiência realmente especial, né? Ter na nossa vida, no nosso dia a dia, um café com esse aroma, com esta experiência. Já já está chegando a minha maleta com as cápsulas do Especial Express e eu peço a você para seguir a página do Instagram do Especial Express. Está na descrição do nosso vídeo aqui. Bom, deixa eu falar sobre Adson. Recentemente, em entrevista ao podcast do Denilson e do Chico Garcia, um abraço às duas feras da comunicação. Fábio Melo, que é ex-jogador de futebol, passou pelo São Paulo, cria do São Paulo, da geração ali do Caio e tal. Jogou no Fluminense, aqui no Rio de Janeiro, e hoje é empresário e representa o Adson. Foi muito infeliz. Ou não, ele apenas retratou o que é o mundo empresarial. Para você, torcedor que não conhece a função do empresário do futebol, ele não tem sentimento por clube de futebol. Na maioria dos casos, ele quer apenas a questão financeira. Quando nessa entrevista, que tem um tempinho, o Fábio Melo fala da confusão que está vivendo o Vasco, e continua vivendo, porque está ainda na justiça, e ele ameaça, uma ameaça velada. Olha, tem uma proposta de um clube mexicano, seria legal o Vasco pegar o mesmo dinheiro e tal, melhor para o Adson. Ele fala, não é comissão, mentira. Todo empresário vive de comissão. Agora, alguns empresários, e aí são poucos, pensam numa gestão de carreira. O Adson estava na França, não tinha representatividade no mundo europeu, na parte central da Europa. Veio para um gigante, que é o Vasco, demorou a se adaptar. Agora que ele está começando a jogar, vem esse papo. Ô, Fábio Melo, conheço você. Decepção, né? Mas tudo bem, está fazendo o papel do empresário, do mau empresário. Logo depois, ele veio a público, viu a repercussão, que dá muita repercussão. Falar de Vasco, tem uma galera que gosta até de falar para aparecer, e ele apareceu de forma negativa. Não, já tem um tempo, agora o Adson está jogando. E se não tivesse? Você ia buscar tirar ele? O bom empresário, olha que o cara acabou de voltar da Europa, onde não teve sucesso, porque se tivesse sucesso, não voltaria para o Brasil, e você sabe bem disso, Fábio Melo. Ele vem para o Vasco, e tem um tempo de maturação, poderia levar um ano. Você, há seis meses, não deu certo, vou tirar daqui. Ficar fazendo negócio o tempo todo. Realmente, não é um empresário que vai ter uma longevidade no esporte dessa forma. Lamento, uma decepção, porque eu o conheci como jogador, mas essa postura de empresário é goela larga, feio, e usar o Vasco para isso. Agora não, não, não foi isso não, gente, já tem tempo, agora ele está jogando, vai ter sequência, pedrinha do cacete, opa. O Vasco é um gigante, Fábio, você não teve oportunidade de jogar no Vasco, mas estuda um pouquinho a história do Vasco. O Vasco é um gigante, e você conseguiu fazer um negócio que você tinha um grande amigo seu, que você foi, inclusive, ao casamento dele, que é o Alexandre Matos. Você fez um belo de um negócio, trazer o Adson para o Brasil, que não estava jogando na França. E aí você vai, o Vasco compra o Adson, ele tem que amadurecer, ele tem que ganhar. Você jogou o Adson contra o torcedor, lamentável, você foi jogador, Fábio, lamentável. Adson tem um contrato longo com o Vasco, se vier uma boa proposta, é um negócio, e o Vasco hoje é uma empresa, vai olhar, interessa, fazer pelo mesmo dia? Não, hoje ele está valorizado, está jogando, está titular? Não, quero mais. Agora não adianta forçar a saída também, seria ridículo, ou mais um papelão da parte do Fábio Mello, que me decepcionou. Ah, mas tem tempo que eu falei isso. Tem o quê? Um mês? Que ele não vinha jogando? E aí você ia forçar uma saída? Não, Vaz, toma aqui o mesmo dinheiro que o clube mexicano quer pagar, sai tudo no zero a zero, o cara fica feliz, aí faz mais uma janela, faz mais uma negociação, pega mais uma comissão, aí não se adapta no mestre, daqui a um ano, vai para outro clube. Isso é gestão de carreira? Ah, o Adson está confirmado amanhã para pegar o Fortaleza. talvez até para a desespera do Fábio Mello. Um grande abraço, torcedor do Vasco, comece a identificar quem é quem. E o Adson não tem nada a ver com a história, mas o empresário dele empurrou esse problema para o cara resolver. Um grande abraço. Ah, mais tarde, se você chegou comigo até o final, escreve aqui, o nome do nosso convidado, Fanático Cash, hoje, sete da noite. Escreve aqui no comentário, Dan Lessa, a fera estará com a gente, moleque bem-humorado, baita torcedor do Vasco, faz um conteúdo fantástico, leve nas redes sociais, estará hoje com a gente. Grande abraço e até mais tarde. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho